Por que não? Talvez Eu e você Mais uma vez Por que não? Talvez Eu e você Mais uma vez Atenção, atenção Eu te dou a direção Atenção, atenção Eu te dou a direção Atenção, atenção Eu te dou a direção Eu te dou a direção Mais uma vez Por que não Talvez Eu e você Mais uma vez Por que não Talvez Eu e você Mais uma vez Atenção, atenção Eu te dou a direção Atenção, atenção Eu te dou a direção Atenção, atenção Eu te dou a direção Eu te dou a direção Legenda Adriana Zanotto